Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestCart, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a promoção Tem Uou nesse Pix do Nubank, tá bom? Se você se interessar nesse conteúdo, se é relevante pra você, se é importante pra você, permaneça nesse vídeo até o final. Até o final quero te pedir pra você se inscrever nesse canal, ativar os sininhos pra receber sempre as nossas notificações e ficar a par de tudo que é conteúdo que a gente postar aqui nesse canal e simbora para o vídeo! Pessoal, todos nós sabemos que o Pix, antes mesmo de estrear, de ser lançado pelo Banco Central, já está proporcionando aí muitas e muitas confrontos, muita competição entre as instituições de pagamentos. A gente vê aí o Santander estimulando as pessoas a cadastrarem as chaves na conta do Santander e com isso, segundo o Santander, eles estão concorrendo a um milhão de reais, a um sorteio de um milhão de reais. E à medida que se aproximar mais da estreia do Pix, e também depois que ele estrear, que ele for lançado mesmo de fato, no dia 15 de novembro, a gente vai ver muita competição, vai ver muita competição entre essas plataformas, entre esses bancos e instituições financeiras e isso é muito bom para a gente, de forma que os bancos não estão brincando porque sabem que tem que correr atrás por causa que o Pix acabou com algumas formas deles lucrarem, então eles vão ter que correr atrás. Então o que acontece? O Nubank lançou, ele já tem a promoção, a UOL, que já é muito conhecida por boa parte dos clientes, agora o Nubank se reformulou e fez a UOL nesse Pix. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa promoção do Nubank, tá bom? É bem certo que nos últimos dias estamos falando bastante no Nubank, até mesmo mais do que o Banco do Brasil, porque a gente decidiu também ampliar e falar sobre os novos horizontes, o mês de setembro, a gente decidiu falar um pouco mais sobre o Banco Bradesco e agora a gente está falando um pouco mais sobre o Nubank. Então vamos para o vídeo, vou afastar um pouquinho aqui, vai aparecer o meu smartphone aqui e aqui eu estou na tela principal do meu aplicativo do Nubank, aqui nós vamos vir na engrenagemzinha aqui na configuração, na configuração nós vamos vir aqui em participe da nossa promoção, e aqui nós temos a promoção, tem o UOL nesse Pix. Nós vamos falar um pouco sobre essa promoção, caso você que não sabia sobre essa promoção, corre lá, se cadastra o mais rápido possível para você participar, porque o Nubank na primeira vez que ele fez essa promoção, o UOL sorteou, muitas pessoas foram sorteadas e ganharam vários prêmios aí. Então vamos falar um pouquinho como funciona essa promoção. Então vamos lá, o mundo está ficando cada vez mais Nubank, ainda bem. E por causa disso, no lançamento do Pix, vamos sortear clientes para realizar seus sonhos de uma maneira super mega UOL. A promo é dividida em duas fases, presta atenção nisso aqui. A primeira, entre 5 de outubro e 15 de novembro, você ganha um número da sorte por cada chave Pix registrada e concorre a super UOL de 20 mil reais. Ou seja, a primeira parte dessa promoção, ela vai funcionar do dia 5 de outubro até o dia 15 de novembro. É o período aí que a gente vai estar fazendo os cadastros das chaves Pix, para utilizarem em determinadas instituições que você escolher. Essa será a primeira parte. Ou seja, a primeira parte, a cada chave cadastrada no Nubank, você ganha um número para concorrer a super UOL de 20 mil reais. Entendeu? Na primeira fase. Na segunda fase, entre os dias 16 de novembro e 31 de dezembro, você ganha um número da sorte para cada transação via Pix realizada e concorre no sorteio final a 5 mega UOL de 50 mil reais. Ou seja, a primeira fase consiste no cadastramento das chaves. A cada chave cadastrada, você ganha um número para participar de sorteios de até 20 mil reais. Na segunda fase, a cada transação realizada via Pix dentro do Nubank, você participa de um sorteio final de até 5 mega UOL de 50 mil reais. Ou seja, quanto mais você fizer Pix entre os dias 15 de novembro a 31 de dezembro, você vai concorrer a mais, você vai concorrer, vai ter mais chances de se tornar aí um milionário que vai ganhar aí, milionário não, porque 50 mil reais, né? Uma pessoa que vai ganhar 50 mil reais, tá bom? Veja todos os detalhes sobre a promo e consulte regulamento em CA e saiba mais. Caso vocês queiram saber mais sobre essa promoção, pessoal, é só você vir aqui em saiba mais, você vai clicar aqui e automaticamente vai te levar para essa página onde fala sobre essa promoção do Nubank, né? Caso você queira saber mais, você vai saber tudo aqui. Todas as informações vão estar aqui. E caso vocês queiram participar também, você vai vir aqui e clicar em quero participar. No meu caso, eu vou participar, já era para mim ter colocado. E vem aqui, ó. Cliquei em OK. Pronto. A partir de agora, todas as chaves que eu cadastrar aqui no Nubank, a partir de agora até o dia 15 de novembro, todas as chaves que eu cadastrar aqui no Nubank, vou estar concorrendo automaticamente aí aos primeiros UOLs de 20 mil reais. E todas as transações PIX feitas do dia 15 de novembro até o dia 31 de dezembro, eu também vou estar concorrendo aí até 5 chances, 5 UOLs de até 50 mil reais. Isso é muito bom. O Santander também está estimulando os clientes a cadastrarem chaves lá dentro de sua plataforma, sua conta corrente, né? Isso aí mostra que o PIX vai sim trazer uma competitividade, vai estimular essa competitividade entre as plataformas, os bancos digitais, entre os bancões. E isso aí é muito interessante, é muito bom para nós, pessoal. Muito bom, tá bom? Então, se você não sabia dessa promoção do Nubank, corre lá, se cadastra, fique atento aí para ver se você é sorteado ou não. Existem algumas pessoas que perguntam, mas como é que eu vou saber se eu for sorteado? Pessoal, a cada transação que você fizer, a cada número que você cadastrar, você vai ganhar um número de sorte dentro do próprio Nubank. Se você quiser saber, é só você entrar em contato com o suporte, eles vão falar para você qual que é o seu número também, dentro da própria plataforma do Nubank, que aparecem os números de sorte que você pode estar concorrendo aí a 20 mil ou a 50 mil reais, conforme seja aí a movimentação que você fez, segundo as regras da promoção, tá bom? Então, foi esse nosso vídeo. Espero que eu tenha trazido uma notícia muito boa para vocês. Não sei se é em primeira mão, não sei também, não importa, mas eu quis trazer essa informação para vocês, para deixar vocês sempre à par de tudo o que está acontecendo aí nesse universo digital financeiro, tá bom? Se gostou do vídeo, se foi de valia para você, se foi muito bom para você, se inscreve aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho